Rapaz, eu tô tentando todo o vídeo começar falando alguma coisa Pra não ser direto em intro do vídeo Só que esse aqui é o não sei o que fazer Oi, meu menino, aqui é o Ala0202 Trazer aqui pra vocês no nosso canal mais episódios de 64 pra vocês Onde que esse de último episódio viu como eu brilhei aqui Na decoração desta casa, ladies and gentlemen Conseguimos aí mudar o ambiente da qual a gente tava vivendo Que tava uma coisa meio country, brega Negócio todo esquisito, pelo menos a parte de dentro a gente mudou bastante Meu Deus, que susto, tá fedendo Eu vi essa aura verde, eu achei que ele tava morrendo Caramba, não, mano, a gente precisa arrumar isso aqui Pelo amor de Deus, no limit, sai daqui Sai daqui, meu filho, muito bom, né? Já começou um episódio aqui levando um susto achando que o cavalo vai morrer O Ciro, como sempre, vem à vontade num dia de chuva Seguinte, seguinte, seguinte A criança aqui está chorando, vamos dar uma mamadeira pra ela Vamos trocar a fralda dela aqui também E vamos nos preparar, senhores, psicologicamente Porque hoje, Fredzinho vai ficar mais velho Vamos envelhecer essa criança no episódio de hoje Porque não dá pra ficar aqui, entendeu? Com essa criança chorando aí, ó, de novo A única coisa que o Fredzinho faz na vida dele é ficar chorando, rapaziada Deixa eu colocar, na verdade, o Ciro pra se cuidar, cara Que ele tá morrendo de sono, morrendo de fome E ele tava indo pra academia Isso que é foco na vida de atleta, não é mesmo? Temos que admitir que o foco na vida de atleta dele é estar babado É hora de ir pra... Família, o Kyle vai estrear na carreira dele, mano Episódio passado tivemos um problema Perdemos toda a nossa notoriedade O Kyle caiu no esquecimento Mas hoje a gente vai fazer a volta triunfal dele Para a subcelebridade que ele é Vamos começar o nosso trabalho Meu Deus, ele foi fedido Preparando aqui pro cabelo e maquiagem Meu Deus, dona Eu tô curiosa pra esse papel Eu estou curiosa pra esse papel, não sei vocês Deixa eu ver Ele não tá muito feliz, não Oi, Kyle Calma, meu filho Tá tudo bem Você se preparou pra isso Eu sou o primeiro trabalho Eu entendo que você tá... A gente podia depois dar uma repaginada no visual do Kyle, né minha família? Fazer dele assim um surfista mais estiloso Ok, ok Até que combinou com ele um cabelo mais curtinho E era isso aqui mesmo? Esse é o cabelo e maquiagem? Vamos pro figurino aqui então Oi, moço do figurino do Palma Meu nome é Kyle Eu tô um pouco fedido Mas ignora que meu marido é atleta A gente divide a cama Meu marido não toma banho antes de dormir É isso que dá O hot dog Família O dia difícil de trabalho é real Ele não vai nem aparecer Por que que... Por que que trocaram o cabelo dele Se ele não vai nem aparecer? Minha família Ok Vamos praticar um pouquinho o texto Alguma coisa sobre o coração tá partido Ou será que o Kyle tá com o coração partido? Mandou uma dança de tiktok ali Você viu que ele mandou um... Olá Paciente tiktok Interessante Bom, ele tá pedindo pra atualizar as mídias sociais também Ai, rapaz Kyle parece que não está se divertindo Será que deve adicionar as suas preferências Que ele detesta a interpretação? Olha, não era o ideal, né minha família? Eu não vou adicionar isso aqui não Não era muito ideal Mas ok Ele praticou Coloquei pra ele postar uma foto ali também Nas redes sociais Vão atualizar isso aqui, né? Mas olha só Tem outra pessoa também com a mesma roupa do que eu aqui Bom, falar pro diretor que está pronto Acho que não é o caso Vamos usar o banheiro aqui rapidinho Né? Não tem um lugar pra gente tomar um banho Então lavar a mão Escova o dente Caiu Vamos fazer umas coisas aqui Que digerem um pouquinho de higiene Pelo amor de Deus Não, não vai comer não, meu filho Vai comer tudo su... Lava a mão Escova o dente Meu Deus Porque a fantasia ficou suja, família A gente precisa fazer com que ele melhore um pouquinho Aqui esse tanto de higiene, mano Porque senão Lascou-se Peraí, Caio Vai lá lavar a mão de novo Com o dente de novo Vão, meu filho Só um pouquinho O seu humor vai até melhorar Se você fizer isso Bora, Caio Isso, olha lá Já não tá mais tão fedido Pega uma fatia Que ele tá com fome Família, a gente tem que minimizar O máximo que a gente conseguir De mau humor do Caio Pra ele não ferrar esse teste Gente, a mulher brilhosa aqui Cláudia Menescal É uma estrela mundial Meu Deus É uma estrela mundial Vamos se apresentar? Não custa nada, né? Dona Cláudia Cláudia, volta aqui Tudo bom? Prazer Meu nome é Caio Eu tô com você aqui Nessa produção Entendeu? Você tá aqui agora Pra ser minha coadjuvante Só vim aqui me apresentar Pra você não ficar assim Intimidada E família Precisa atualizar isso aqui Clique no seu telefone Selecione a guia social E escolha atualizar Aqui, pô Ó lá Tamo postando Postou Não funcionou não, viu? Família A hora é agora Caio vai se preparar Pra estrelar de maneira mundial Mano Então se apresenta ali Para o diretor Você que é o diretor Ele tem cara de ser ele O diretor Você apresenta para o diretor Fala Opa, salve diretas Tudo bom? Caio aqui Entendeu? Vim aqui só pra falar pra você Que eu estou pronto Para começar o meu trabalho Meu Deus, gente Nossa, horário A coisa acabou E a gente ainda não começou a trabalhar Meu Deus Eu passei muito tempo Escovando dentes Prontíssima Vamos lá, diretor Vamos começar Isso aqui Isso aqui não pode ser um fiasco, diretor Falta uma hora A gente tem que interpretar Uma cena de dança E interpretar uma cena De demonstração do produto Cena de dança arriscada Vambora É tudo ou nada, Caio A gente vai fazer o melhor Que a gente pode fazer É o seu momento A super celebridade Atrás de você Não vai se atrapalhar E três E dois E um E telizaga Vai Olá, 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 olá Meteu o passinho E telizaga E telizaga E telizaga Boa, minha família Tem uma cena de canto E a demonstração do produto Vamos fazer o canto arriscado Aqui também Vamos, Caio Rápido Antes que o tempo acabe, Caio Vamos Vai, Caio Afinado Menino afinado Boa, 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 boa Perdemos muito tempo Escovando o dente Caio conseguiu prata E acabou Terminou todas as suas cenas A equipe está finalizando tudo E as filmagens serão enviadas Para edição Faltou a demonstração do produto Mas dá pra botar outra pessoa ali Pra cantar, pra dançar Tinha que ser a gente A demonstração do produto Pode ser qualquer outra pessoa E voltou confiante É isso Nosso garoto É isso E fomos promovidos ainda Voltamos pra celebração Liberdade É isso, Caio Frederico voltou da creche Ai, creche, agressão Vazou a foto de Frederico Vazou a fotinha de Frederico Frederico aqui ainda está neném Pulou Pulou Saiu do bicho Deu um twist mortal Carpado Preste atenção Esse menino é uma estrela Este menino é uma estrela Senhoras e senhores Temos um novo atleta na família Faça palmas Bebês de colo Bebês de colo Um mundo inteiro Ai, meu pai Família Peraí Agora começa o momento nosso Vamos fazer Vamos fazer uma corrente de energia aqui Por favor, que a gente não se estresse com essa criança Que a nova expansão Que a criança faz um monte de coisa Não seja estressante Que este menino tenha uma ótima infância E que traga muito dinheiro pra essa família mesmo Vambora Bebês de colo Um mundo inteiro de descobertas Comunicação e brincadeiras Aguardando pra ser conquistado Então tá bom Sensível Vibrante Agitado Calmo Cauteloso Olha, eu fiquei na dúvida de a gente colocar ou vibrante Ou o agitado Por quê? Esse moleque saiu dando um twist mortal carpado do berço Vamos ler aqui o vibrante Esses sims são só sorrisos e risadas E adoram interagir com outras pessoas Mas exigem mais atenção social Ok Agitado Esses sims estão sempre se movimentando E querendo brincar e se deslocar Porém, frequentemente tem dificuldade pra adormecer Ou prestar atenção durante longos períodos Ai, meu pai Tá Eu acho que vai ser o agitado, minha família Vambora Ai, que bonitinho O menino bonito O menino bonito Caiu no chão Marco desbloqueado Sorri Ei, vamos lá aqui Moleque tá no chão Moleque ficou no chão Corre Pequenas adaptações vão precisar ser feitas aqui nessa casa Atenção Apesar de eu não gostar nem um pouco Vocês sabem, minha família Não gostamos nem um pouco de banheiras Na verdade eu vou mexer nesse banheiro aqui Quando a gente tem uma criança no desse Se eu não me engano A melhor maneira é realmente a gente ter uma banheira Pra poder dar banho nessa criança da maneira certa, né? E vamos ter que substituir também uma dessas cadeiras aqui Por um cadeirão Não é mesmo? Porque o menino vai ter que comer em algum lugar Pronto, casa adaptada Senhoras e senhores, casa adaptada E o moleque tá aqui rolando no chão Ficar de barriga pra cima junto É óbvio que a primeira coisa que o Caio vai fazer É ficar de barriga pra cima com o moleque junto É óbvio Bota o moleque de barriga pra cima, Caio Muitas novidades Gente, o menino é bonitinho demais Falei pra gente ter fé que o menino ia ficar bonito E olha só, já tão aqui incentivando ele a ficar com a barriga pra cima Isso aqui é com a barriga pra baixo, né? Cuidado com o bebê A gente pode dar um banho, tá vendo? Colocar no carregador de costas Oxi, a gente consegue carregar o moleque pra cima pra baixo nas costas? Muito bem Coloca o menino nas costas Ih, Caio Eu quero ver o menino nas costas aí Bom, família Eu tava dando uma olhada aqui Geralmente a gente tem aquelas interações de ensinar a andar De ensinar a falar Só que eu acho que a gente vai ter que fazer devagar Por exemplo, a gente acabou de liberar o marco de levantar a cabeça Frederico levantou a cabeça pela primeira vez Há tantas coisas pra observar Faça as pessoas responsáveis por ele praticarem ficar de barriga pra baixo junto Pra eles bloquearem novos marcos Que ajudarão o Frederico a ver o mundo de maneiras que ele nem imagina Tá vendo? A gente tem que fazer com que ele desenvolva essas habilidades Gente, agora você tem que ensinar os bagulhos desde sempre, hein? Olha lá, ficar de barriga pra baixo junto Gente, ele só tem que ficar de barriga pra baixo É só isso que o menino faz agora? Bom, já que o Ciro voltou Peraí que eu vi que parece que o No Limits Ele tá desconfortável, cara Vamos cuidar do bichinho aqui, minha família Pelo amor de Deus A gente tem que tomar cuidado Caio, pelo amor de Deus Leve o menino pra nanar, Caio Ai, é um berço, né? Essa cama ainda que ele consegue ficar Eita, minha família Quem foi que disse que seria fácil? Vamos ter que trocar aqui essa caminha por um bercinho Ah, o Laranjinha ficou show Ah, olha lá Laranjinha também ficou show Caio, pelo amor de Deus Um tá cuidando do filho de quatro patas E tu cuida do filho que chora E a neném No Limits, como é que você tá, meu anjo? Deixa eu ver suas necessidades O social dele tá baixo Ciro, é sua vez cuidar da criança aqui agora Sua vez Limpar, limpar o quê? Tem que limpar o filho? Trocar a fralda dele aqui também Que é importante, né? Não vamos deixar a criança cagada Vamos lá trocar aqui a fraldinha dele Gente, eu adorei o quarto Eu achei que ficou uma coisa muito gracinha Fiquei orgulhosa E o outro tá tenso Porque eu tenho que trocar a fralda É, meu filho Quem mandou meter o boneco? Cuida agora, Cirão Peraí, pega isso aqui e joga fora ali Cessagem vira dinheiro Cocô que vira dinheiro Esse moleque aqui é investimento, família Aparentemente, família Uma coisa que a gente tem que fazer com ele bastante É esse lance de colocar ele de barriga pra baixo Pra ele aprender as paradas Mas o Ciro claramente não é o pai muito presente aqui, não Tô pegando a visão Porque eu peguei A gente precisa ensinar ele a sentar Pra poder colocar ele ali primeiro Meu pai Gente, tudo o que eu sabia sobre bebês Eu não sei mais Cara, é complexo aqui a parada agora, tá? Não é só Pega o bebê Faz assim com o bebê Blá, blá, blá Isso que eu sentia com o bebê O Ciro pegou o moleque Tá indo fazer o que com o moleque? Conversar com o Frederico Isso Conversa com ele no colo Vamos ver Colocar o Frederico aqui Bota ele no chão E vamos exercitar esse lance aí De ele ficar sentado Que parece que a gente tem que exercitar essa parada Vamos ver se ele aprende a sentar Vamos, meu filho Levanta a cabeça Ele aprendeu a rolar pra deitar de costas É muita coisa que a gente tem que fazer, cara E o moleque não para de chorar Cala a boca Meu Deus do céu Eu só não vou envelhecer ele aqui, minha família Porque é novidade esse negócio Essas coisas novas aqui do The Sims A gente precisa aprender, né? O que que tu quer, moleque? Tu tá chorando por quê? Porque ele é ativo, né? E é uma criança Tá jogada no meio do corredor Olha lá o menino Olha lá o menino Não cai, não bate a cabeça Se ele cair, cai Caio, segura Pelo amor de Deus Segura essa criança, Caio Ai, família Olha que coisa maravilhosa Eu coloquei o moleque aqui nas costas Segura A gente pode fazer as coisas Tudo com o moleque aqui nas costas Porque aí eu não preciso ficar Tomando conta do moleque Porque o moleque tá nas costas Que tudo E como sempre estiro pelado E o Caio realmente adotou Essa criança aí, minha família Ah, adotou essa criança Tá indo fazer tudo com o moleque nas costas Gostei Não fica abalancando aí, não, mano Eu tô cozinhando Tá chorando, moleque Quer o quê? Quer dormir? Quer dormir? Pera aí que eu já vou botar você pra dormir, menino Gente, ele dormiu Gente, ele dormiu nas minhas costas O moleque dormiu nas costas O moleque dormiu com o pescoço Olha o senhor Olha os dois paquerando com a criança nas costas Dizem, não se faz essas coisas com a criança nas costas Olá, família Ele rolou e deitou de barriga sozinho Que bonitinho Tá, mas deixa ele aí Que não dá também pra gente ficar dando essa atenção toda pra ele Enquanto a gente esquece da gente Precisamos nos priorizar nesse momento Pra ensinar depois ele a fazer tudo que ele tem que fazer Então vamos cuidar dos dois aqui Não estudou os adversários ainda? Vai estudar seus adversários, Ciro Tu tem que estudar seus adversários E o Caio precisa também aceitar um teste novo aqui, hein, Caio Já vamos preparar aqui pro próximo Bom, a gente tem dois testes só Que é pra indústria farmacêutica experimental Que eu acho um pouco perigoso Ou a gente pode fazer a loja do Vladislaus A indústria farmacêutica que paga mais A gente acha perigoso Mas ela paga mais, minha família A gente tem que pensar no futuro dessa criança Que tá pedindo nível 2 habilidade de comédia Comédia nível 6? Estouro! Somos a pessoa perfeita pra esse papel É sobre isso Acorda, criança Acorda, criança Que a criança tá na hora de trabalhar Criança Tá na hora de ensinar a ficar com a barriga para baixo Entendeu? Eita, como assim? O Ciro tá querendo faltar no trabalho? Não, o Ciro vai trabalhar, Ciro Ah, ele aprendeu alguma coisa O que o menino aprendeu aqui? Ele se aprendeu a sentar! É isso! Levanta, moleque! Sinta o popote no chão! O Ciro vai trabalhar, Ciro Meu Deus Meu chefe tá ligando Devo atender? Ciro, atende Não, o Ciro faltou no trabalho Se ele faltar pra um monte de dias Ele vai perder o emprego Não, Ciro Vai Foi trubulhar, Ciro Família, estamos perdendo O equilíbrio aqui nessa família Com a chegada desse moleque Falei que o negócio fica um tanto Quanto doido, mano Então é o seguinte Se você curtiu o episódio de hoje Não esquece de deixar aquele gostei Que é muito importante Deixa aqui embaixo as suas sugestões Seus comentários São sempre muito importantes E ajudam a gente a pensar melhor Aqui na série, fechou? E se inscreve no canal Porque a gente tem vídeo todos os dias Deixa aquele like Que isso vai ficar muito importante A gente vai ficando por aqui Muito obrigado pro Chih Um beijo da loira E eu fui